Hoje eu acordei mais cedo, mas não foi por medo, foi pra admirar Esse seu sorriso que fica mais lindo quando acaba de acordar Depois de um café na cama, reacende a chama embaixo do chuveiro E você cheia de manhã, implora pra ficar comigo o dia inteiro Eu vou trabalhar com seu cheiro na camisa, suas fotos no meu celular Espero e torço pro tempo passar Oito horas tão sofridas, parecem nunca acabar E quando eu chego em casa, vejo a recompensa que a saudade traz Mas você me recebe com um beijo, parece trazer de volta a minha paz E essa é a doce lutina, bem melhor que a vida que eu pedi pra Deus Te reconquistar todo dia e ser merecedor de estar nos braços seus Hoje eu acordei mais cedo, mas não foi por medo, foi pra admirar Esse seu sorriso que fica mais lindo quando acaba de acordar Depois de um café na cama, acende a chama embaixo do chuveiro E você cheia de manhã, implora pra ficar comigo o dia inteiro Eu vou trabalhar com seu cheiro na camisa, suas fotos no meu celular Espero e torço pro tempo passar Oito horas tão sofridas, parecem nunca acabar E quando eu chego em casa, vejo a recompensa que a saudade traz Mas você me recebe com um beijo, parece trazer de volta a minha paz E essa é a doce lutina, bem melhor que a vida que eu pedi pra Deus Te reconquistar todo dia e ser merecedor de estar nos braços seus Nos braços seus Noivos Noivo O Baixão Noivo Obvulso Noivo Em Agora Fagando Noivo O Menino Pecuário Apoio xo O Zucker O Pedro O답 O Tus Obrigado.